Minha Viola Me Lembra Um Amor Ausente E A Dor Que Meu Peito Sente É A Marca Do Adeus Minha Viola Adorada Minha Companheira Idolatrada Não Pode Ser Desprezada Como Alguém Me Desprezou Viola Veio Do Sertão Nunca Me Deixou Na Mão Não Merece O Perdão Alguém Que Me Abandonou A Viola Me Acompanha Numa Saudade Tamanha Meu Pobre Peito Se Arranha Eu Também Choro Por Ela Meu Coração Sertanejo Se Enchendo De Desejo O Tempo Passando Eu Vejo Que Fui O Capacho Dela Sou Um Bravo Violeiro Que Luta O Ano Inteiro Amor Em Desespero Eu Sinto Minha Alma Doer A Alegria Da Vida Por Ela Foi Destruída Minha Viola Querida Meu Grande Amor É Você Minha Viola 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 Obrigado.